Oi pessoal, meu nome é Laís Melo, eu sou Bíblia Pecária, escritora em documento e professora de escrita e criativa. Bom, se você chegou até aqui, estamos no nosso sprint de escrita fictícia. Tem alguns vídeos que vieram antes disso, então se você não acompanha a playlist, eu te aconselho a voltar bem de aula, para que você não perca todos os conteúdos relacionados com os conceitos de estrutura que te ajudam a deixar a tua escrita mais fluida. Para quem está aqui e não se lembra, o sprint é uma rodada de escrita. Então, você pode fazer a sua escrita sozinho ou com seus amigos. Fica até o critério, né? No sprint daqui, eu vou fazer dois sprints, duas rodadas de escrita criativa. Vou te dar uma opção, uma ideia. Geralmente, quando você faz um sprint, é legal que você já tenha uma ideia ou um material que você quer desenvolver. Mas caso você não tenha em específico, eu vou te dar uma. E eu gostaria que vocês, entre os sprints, vocês causassem um pouco o vídeo, para que vocês pudessem analisá-lo e escrever nos comentários, como foi o teu processo de escrita a cada rodada, certo? Isso vai te ajudar no teu processo de escrita e na tua evolução de escrita. Nunca se esqueça disso. Vou pedir para vocês pegarem um caderninho, ou então abrirem um bloquinho de notas aí na conta do, 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 sobre uma coisa nesse sentido, o Word, para que vocês possam escrever, ok? Agora, explicando um pouquinho mais sobre esse sprint, eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de plot. plot. Plot é o enredo, é a ideia, é o esquema das coisas, é a ideia, é o plano que vocês vão ter de escrita. Então, é a ideia principal. Na série de plot, vocês têm dois personagens que se conhecem em um parque de diversões no interior de algum estado, de algum município, alguma coisa nesse sentido. E, após uma cena vergonzamente trágica, então, muito vergonha em ler, eles continuam a se reencontrar em todos os contos desse parque de diversões. E isso os leva a crer que eles estão sob o efeito de algum feitiço. Na verdade, eles acabam se reencontrando lá e vão buscando suas ideias o tempo todo e vocês creem que estão sob um feitiço. Um feitiço por conta de, sei lá, destino, um feitiço por conta de uma aventura maior, fica ao critério de vocês, certo? Eu quero deixar claro que vocês vão precisar, a partir daqui, abrir aquele aplicativo que cronometra o tempo, né? Para vocês cronometarem os tempos entre os sprints, cronometar o tempo que vocês têm para refletir, tá bom? Por isso, é muito importante. Vocês vão ter um tempo para fazer e um tempo para respirar. Não adianta vocês se forçarem a escrever se nada tiver feito. Aqui, a ideia do sprint é que você tenha pequenos objetivos e se você conseguir cumprir o nome, vai estar aqui. Bom, tá bom. Certo? No sprint 1, vocês vão ter dez minutos para escrever dois parágrafos que têm uma palavra carimbo. Carimbo, essa palavra é carimbo. Vocês podem encontrar, transformar ela no substantivo ou no verbo. Fica aí na tua criatividade. A única coisa que eu peço é que essa palavra, ela esteja dentro das duas parágrafas que vocês vão escrever e que ela caiba dentro do seu enredo. Que ela se insira dentro dessa escrita sem parecer mentoso, ok? Então, vocês têm três minutos para escrever. E eu peço também que vocês, que vocês, atores, quando entrar, vocês tenham tempo para organizar como foi o processo para vocês. Então, coloque o play no seu cronome e dá uma pausa nesse vídeo. Oi, pessoal. Então, vocês já fizeram o primeiro sprint, a primeira rodada. Eu quero saber como vocês sentiram. É claro que, tendo dez minutos para escrever dois parágrafos, alguns de vocês podem ter ficado muito tempo olhando aos judórios e pensando, meu Deus, o que eu vou escrever? E outras pessoas podem ter realmente direta ideia. Não importa se vocês decidiram escrever o pódio que eu sugeri ou a ideia que vocês já estavam escrevendo. Em fato de que vocês tenham conseguido cumprir o objetivo de escrever dois parágrafos, como teve a palavra carimbo e que tem dez minutos. Certo? Vocês conseguiram isso? Está perfeito. Está maravilhoso. E, claro, eu queria aqui pedir que daqui a pouco você dê uma pausa nesse vídeo. e, por cinco minutos, você oralize ou escreva nos comentários aqui do YouTube como foi esse processo que eu tive. Como foi para eu te tentar inserir isso dentro do contexto que te deram, dentro do contexto que você já tinha, dentro do que eu tinha pensado. Eu quero que vocês conhecem, porque isso vai te ajudar no teu processo de espreito e na tua evolução também de si. Ok? Então, pausa agora. E, uma vez que voltamos à pausa, vamos para o segundo sprint de escrita. Nesse sprint, vocês também vão ter desde o nosso para escrever dois parágrafos, mas agora não vamos usar apenas palavras. Vamos usar expressões. A expressão é casamento em veras. Então, vocês têm que, dentro das duas parágrafas, fazer a expressão casamento em veras, caber, ser inserida de uma maneira que ela soa como se estivesse aí o tempo. Ok? Ela tem que caber perfeitamente no contexto do teu reino. Então, se tem 10 minutos, vocês vão comentar a partir de agora e eu vejo vocês depois da pausa. E, agora, voltamos à pausa. Eu quero saber como foi para vocês escrever isso. Eu tenho que confessar que é sempre mais complicado quando são expressões. Eu já fiz esse exercício algumas vezes. Eu sempre começo com palavras e depois eu vou para expressões. Às vezes, eu faço palavras, palavras compostas, expressões no final, frases. Eu tenho todos que já fizeram frases incompletas em 10 minutos e, para elas, foi um acontecimento surreal. Eu quero que vocês escrevam aqui para mim. Por exemplo, pausem esse vídeo e realizem. O quão difícil for colocar uma expressão que tem três palavras dentro de dois parágrafos, que, às vezes, é um parágrafo que já está tão fluido na tua cabeça e, quando tu teve que ser aquilo ali, soa meio intruso. A expressão soa meio intruso. Como é que foi para ti? E como é que tu consegue ver os obstáculos que teve ali no teu processo? Quais foram as vantagens que tu teve para escrever isso? Muito importante que você tenha a ciência disso, certo? E, claro, não está por aqui. Eu trouxe dois espíritos de leitura, de escrita, perdão. Mas você pode continuar. Tem plataformas que solteiam palavras no Google. E lá vai ter várias plataformas que vão soltear palavras para ti e, inclusive, vai me dar o significado daquela palavra. E aí você pode, com o metal, tentar ir escrevendo mais um parágrafo, mais dois parágrafos, mais três parágrafos, a partir daquela palavra que foi solteado, tá bom? Então, continue. Não pare agora. Às vezes, são os pequenos objetivos que ajudam a gente a seguir e ir mais longe. Ok? E se você teve alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, algum comentário para fazer, por favor, deixe aqui nos comentários do YouTube ou, então, mande direto na minha DM e no Instagram. Minhas duas pontas são a cursos Bíblia e lá na Bíblia. Você também pode estar seguindo a Cultive lá no Instagram, o RoboCultive, ou aqui, seguir no final deles. E aí, não se esqueçam de comentar, de deixar o seu like. E até uma próxima missão. Essa foi a nossa última aula. Beijos!